É isso mesmo, vou chamar a minha próxima convidada, ela que está rodeada e imersa na cultura africana e tem sempre um interesse muito especial em questionar o papel no mundo e o papel do mundo na vida. Hoje é uma das principais artistas emergentes do panorama artístico do continente. Conosco, eu vou assinar um aplauso para Filipe Abussué. Bem-vinda, bem-vinda, Filipe. Muito obrigada. É um gosto ter-te cá, podemos tratar por tu, não podemos? Claro que sim, claro que sim. Filipe, tu tinhas que ser artista. Olhando para a tua casa, para a tua família, para o teu contexto familiar, era uma obrigação quase implícita. Sentiste essa pressão? Não. Teus pais nunca te obrigaram a isso? Não, sempre tive esses estímulos artísticos, mas sempre fez parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Nunca foi algo obrigado. Os teus pais eram bailarinos do Balé Nacional de Angola, a tua irmã Sírlia é atriz. Sírila. Sírila, o teu irmão dança hip-hop. Imagino que as vossas festas de Natal devam ser maravilhosas, as vossas festas de família. Festas de pessoas negras, africanas, são sempre grandes festas. Mas sim, no meu caso, eram grandes festas, haviam rodas de muita dança, muita cantoria. E sim, somos todos uma família muito... Muito artística. Muito artística. E foi esse contexto que te fez ver o mundo de forma diferente? De olhares para aquilo que se passa no mundo com outra intensidade, como só os artistas sabem fazer? Sim, penso que os estímulos que eu tinha em casa trouxeram isso. Depois também o facto de ter tirado artes visuais no secundário. As aulas de História da Arte também deram-me esse olhar clínico sobre as coisas mais virado para as artes. E tu começaste a ter mais prestígio através de um estágio no portal AfroLink, escreveste para o projeto de gerador, ganhaste uma tarimba como jornalista, e que é se calhar fundamental, esse olhar objetivo de ver o acontecimento, para depois o artista poder entrar em cena e, digamos, sobrepor-se ao jornalista. É esse o teu caminho? Ou seja, olhas de forma analítica para um facto, de forma objetiva, e de seguida o artista chega e reinterpreta? Exato. Normalmente, quando eu comecei a conversar sobre esta minha vertente artística, as pessoas tentavam sempre separar a Filipe artista e a Filipe jornalista. Porque o jornalista não pode ser artista. Exato. E o artista não pode ser jornalista. E então, o meu trabalho é uma mistura, por isso é que eu digo que o meu trabalho é transdisciplinar, porque eu faço essa mistura e é nessa mistura que eu surjo enquanto artista e enquanto jornalista. Então, esse olhar clínico, ele está sempre presente e vem um bocadinho dos dois lados. E sentes-te condicionada pela atualidade? Ou seja, um jornalista é sempre condicionado pela atualidade. Sentes-te enquanto artista condicionada por essa atualidade? Porque os temas que tu tratas nos teus trabalhos são também muito atuais, infelizmente, porque são temas que não deviam já ter que ser abordados, já deviam ser normalizados. Mas é ainda bem que o fazes. Sentes que há esse dever ou é a tua questão enquanto identidade trazer estes temas? Eu acho que a componente da atualidade está presente porque eu falo sobre as minhas vivências. Certo. E, portanto, estou sempre a produzir através daquilo que eu vou vivendo. E como está tudo relacionado, está tudo interligado, acabam por surgir temáticas que são, a meu ver, importantes de serem discutidas, não é? Mas que surge primeiro daquilo que é importante para mim no meu cotidiano e que acaba por influenciar outras pessoas e que vai para a arte. Nunca é algo de, vou falar disto de propósito, é algo que surge naturalmente e que já vem dos meus interesses e daquilo que eu acredito, dos meus ideais. Tu no dia 30 de março estarás no MATE com a exposição Interferências e Culturas Urbanas Emergentes. Trazes uma atualização da tua primeira experiência a solo, que era o Mancaca Kadi Kondako. Mancaca Kadi Kondako? Peço desculpa pelo meu péssima pronúncia. Não, mas de todas as pessoas... Petit Frosting. Exatamente, exatamente. Portanto, parabéns. Em português, coisas que acontecem ao entrevistos em Kikongo, é uma instalação online, imersiva, 360 graus, e o público consegue percorrer o teu espaço, o teu quarto. Quarto esse onde tu trabalhas. Temos até imagens desse quarto. É como se o teu trabalho fosse à tua intimidade, àquilo que se passa naquelas quatro paredes. Eu acho que a minha intimidade, nós temos sempre intimidade, independentemente de mostrarmos, seja o que for, há sempre algo que não é partilhado. Mas, se formos a comparar o nível de intimidade, sim, temos ali muita intimidade, temos muita, mas também muita informação, muito conteúdo, que é próximo a outras vivências. Então, eu não diria intimidade, diria mais que as pessoas têm a possibilidade de se espelharem naquilo que eu partilho e de entenderem que aquilo não é, sim, uma intimidade tão grande. Porque nós, são vivências que outras pessoas também têm, não é? Sim, não são casos únicos. Exatamente. Infelizmente, mas pelo facto de tu trabalhares no quarto, no teu espaço, é quase como se fosse um sítio tão sagrado que só ali é que tu consegues descer ao mais profundo lugar para trazer essas emoções e essas experiências cá para fora. É uma espécie de trazer para dentro do teu trabalho aquilo que se passa num sítio tão pequeno, tão fechado como um quarto? Sim, eu acho que é importante dizer também que esta questão de falar sobre as vivências vem muito de uma necessidade. Certo. Uma necessidade de querer partilhar, uma necessidade de querer de cura também. E esse trabalho de cura, ele é feito contando histórias, criando narrativas e depois as pessoas acabam por se identificar de alguma forma. Mas a intenção é mesmo, vem de uma necessidade, de um desejo e de uma necessidade de cura. É uma cura ou é um tentar derrubar obstáculos que ainda hoje perduram? A cura também vem de tentar derrubar. Ou seja, dentro do processo de cura existe esse processo de derrubar, de enfrentar, de refletir. E é a última fase desse processo de cura ou é uma fase intermédia? Não sei dizer, depende. Eu acho que é algo que não é exato. Porque a satisfação tem que vir depois de derrubar-se aqueles obstáculos que tens encontrado na tua vida, as dificuldades que não deverias ter encontrado e que infelizmente ainda encontras. E a satisfação só pode vir depois disso, não é um trabalho inacabado, não é? Não acho, porque a satisfação também vem no processo. No processo de entender que, ok, eu estou aqui a derrubar, eu estou aqui neste processo de cura, eu estou a aprender, eu estou a refletir. Então é aquela frase clichê de aproveitar o caminho... Nas dificuldades, aproveitar as oportunidades, não é? Sim, e aproveitar o processo de estar a sentir e de me permitir viver aquilo. Agora, que resultado terá é algo que se calhar não interessa tanto. Interessa mais o processo, o caminho até lá chegar. Exatamente. E esse é um processo maravilhoso que pode ser visto a partir do dia 30 aqui em Lisboa, no Mato. Vale a pena ir ver. Aliás, é um conjunto de jovens artistas extraordinário que estará nesta exposição multidisciplinar. E por isso vale a pena ir a ver os trabalhos da Filipe, que são extraordinários. Filipe, obrigado. Foi um gosto receber-te esta noite. E continua a fazer o teu processo de cura, porque precisamos desse derrupo. Rapidamente. Obrigado, Filipe. Foi um gosto. Obrigado.